mas não é com a minha fica com inveja da minha escrevei comprou igual rapaz igual não né porque tá 8 por 6 eu acho aí não é não mano eu vou ficar barulho nesse negócio de inveja cara não tem nada de inveja eu tenho dinheiro porque eu quero olha aí Fabinho como que não falava era copia mas não faz igual ele sempre falava ele falou errado eu tenho dinheiro não a gente tem dinheiro dinheiro tá ali para gastar nem mete bala rapaz dinheiro na conta só para mofar né gastar rapaziada eu não sei se comentaram no vídeo do 6 mas no meu vídeo pessoal falou assim que não tava conseguindo escutar nada que aquele voo mano tava alto mano no meu de colocar em eu acho que 20 até mano bom que você me lembrou está que eu vou ter que diminuir agora para 20% de novo bom que você me lembrou mano eu vou mudar rapaz é barulho entra para o Renan não sei se você andou nele não mano mas não dá para escutar quase nada velho cara sabe onde eu andei com ele foi uma vez que eu tava trabalhando lá em live com a Carol mano a Carol passava lá com aquele voo vinhete aquele barião mano tá vindo que é uma locomotiva é também faz barulho mano ou eu peguei esse caminhão aqui desse jeito para diferenciar um pouco eu nunca trabalho em caminhão oito por quatro por seis será isso aqui mano nem sei velho eu acho que é oito por quatro né não oito por seis dá uma olhadinha lá mano olha que parece aqui deixa eu ver eu acho que é oito por quatro mano e nem eu sei cara não sei se mostra cara vamos ver ver se eu acho ele nas configuração às vezes pode ter alguma coisa mas é oito por quatro mano eu falei e vamos embora então para longe agora agora Carol vai indo sozinha ali galera porque ela vai pegar uma prancha lá tá tá te virar para a esquerda aqui eu sei lá que a monstra aqui vamos pisar fundo aqui ó Fabinho para lá só que pelo amor de Deus cara não quero rebanseira com o ovo de novo não dessa vez não tá lagado não mano graças a Deus não desse jeito não vai ter jeito que ele é de novo né mano nossa carol carola cura o Renan sabe uma coisa que eu percebi o Fabinho ele adora cair das coisas com caminhão né é verdade né cara ela ele caiu lá na ponte hoje hoje a noite nossa cara sete horas aqui no canal vai ter um vídeo mano vocês vão falar meu Deus é complicado mas o importante não importa mas é que é meio que o spoiler que falarem para vocês mas não vamos falar certinho que aconteceu não mas vocês vai ver não vem tudo questão de tempo rapaziada vai ver está para ter certeza é obrigado mano é importante o que importa velho vamos lá para a loja que hoje a gente vai comprar mas como que o Renan fala mesmo os adquirimentos os adquirimentos hoje tá aqui então vamos adquirir hoje você para de dar risada de uma adicionar da tribo full aqui por favor adquirindo nossos novos adquirimentos não mas como é que é como é que é vamos amaciar nossa plantadeira aqui é o que liga né mano ó a botina estrada que não é estrada é vamos fazer uma estrada que não é estrada carol cuida minha traseira aí carol cutucando aí ó ó rapaz os homens gente gosta de acelerar aí mano você é louco velho mas tem que tomar cuidado mano que essa prancha aqui é longa que larga né chupada ali atrás olha que foi bonito de ver o que é falado é uma prancha que eu vi alguém voando aí aí ó carol vai devagar aí homem eu não bater em mim pelo amor de Deus não eu tô de boa eu tô controlando é eu eu tô controlando relaxa cuidado cara tá indo muito na loucura cara aí você está ligado que aqui é a piloto de fuga né galera então confia na bola mano essas curvas aqui o único problema que a gente tem que invadir a pista não tem que fazer cara cara sorte que não tem trânsito aqui agora né tá desativado o trânsito não tá afinado a Carol tá vindo um gás atrás de mim velho chega a dar medo mano e a Carol tá indo a milhão ela dá uma errada cara vai parar lá do outro lado do mapa dentro do é uma coisa para você se preocupar com o Fabinho a Carol atrás de você nem se brinca homem tá louco parece ela deu uma grudada minha traseira ali homem que eu fiquei com medo não que eu não tenho que me preocupar com o Fabinho ali também né porque ultimamente você tá complicado né não agora agora eu tô controlando meu dedo você vai é preciso você fica de olho no Fabinho né Renan opa calma quase que eu quase que deu ruim aqui vai falar do Fabinho vai não mas vamos cair fi aqui é a motora fi vamos lá e a motora galera nossa como ela tá ligida a gente tá quase na loja esse caminhão é muito rápido né mano e cara essa Scania aqui eu não sei não velho eu tô achando que ela é bem mais forte que a outra mano é forte mano caramba meu Deus cara não tem uma vez que eu faço que a Carol tá dentro do Rio velho não é nessa entrada não tem uma vez cara caiu dentro da ponte de novo mano dentro do Rio velho eu acho que o Fabinho com a Carol é meio difícil da disputa né quem será que cai mais ela ou o Fabinho não sei cara eu sei que toda vez que eu levei para cá Carol caiu tanto com o trator como aí vai falar mal do amiguinho aí ó eu tava olhando a câmera de trás para olhar o Fabinho aí ó tá vendo ficou olhando amiguinho o influência dos amigos viu tá vamos parar aqui e hoje é dia então rapaziada da gente escolher nossas primeiras colheitadeiras aí que a gente vai colher o sogro né mano eu acho que para a gente colher o sogro cara onde que a gente consegue umas garruxas aqui uns espingarda né Gaúcha do Rio Grande tem bastante e garruxa homem a ruxa né Gaúcha não homem tá bom Apesar com as gaúcha também não seria nada mal né eu vou até ficar quieto viu eu sei de uma coisa eu já tava olhando uma colheitadeira ali carinha eu vou pegar ela pegar eu vou comprar e eu achei que era para comprar para onde que tem um negócio da loja você vai comprar você vai comprar ou está ali eu vou comprar cadê o reconhecimento da loja não tem que não Ah eu vou comprar pelo menu mesmo não achei eu vou pelo meu Tabriti aqui vai pelo Tabriti homem Abriti tem x9 aqui tem colheitadeira que eu quero a x9 aqui é só você né Ah tá barata x9 cara eu não vou não vou apelar muito cara vou pegar uma boa aqui tá ligado mano mano eu tô pensando velho eu vou ver não sei qual colheitadeira que eu pego cara porque sei lá a minha vai ser número 2 tá igual do trator tá mano eu tô pensando em pegar a minha marca do trator velho vamos ficar uma meio que padronizado velho eu tô em dúvida ainda que eu pego mano acho que eu a 90 e 250 que eu pego eu pego o que que muda das ideal para level para normal o tamanho do granel acho que o tamanho deixa eu ver uma suporta 12.000 litro outra 17 e essa aqui suporta 10 a 12.000 12.000 litro granel tá bom para esses campos tá ah tá né ah então eu vou de fente zona assim são campos grandes é eu acho que eu vou de fente também viu rapaziada só que eu não vou colocar grandona eu vou colocar outra galera só sobra só sobra a John Deere né só tem de um endereço se você for ver a case eu não sou tão fã e a Clésio mano só que entre a Clésio e a Fente eu acho que eu vou de fente ideal nossa a minha tá aqui ó ah se eu tivesse permissão para comprar eu compraria né mas mas que tipo velho ó tem gente compra máquina igual aqui na não a dele é maior a dele é de enjoado a peguei uma coleta uma lá de quarto também a minha é Pierre e a dele é três tá por favor dá permissão para mim que eu vou picar barra nisso aqui ó tô ficando bravo tô ficando nervoso a minha é minha ah mas vocês pegaram as maior que a minha então a minha é a minha é a verdade é que a a gente precisa modificar nossas conselheiros também né aonde a gente pode modificar elas e eles a questão mano eu acho que é na loja de entrada aqui mano Oi estádio para mim tem que ser tem que ser as 30 FT né para essa minha máquina ali é menorzinha né sei cara não faço ideia acho que é mano como é que não vai saber qual a taxa aqui é a minha a minha barra de corte nas coletadeiras do seis vai parar no outro lado ali na loja vocês viram que da hora vai parar no outro lado a do Renan e eu vou sair lá modificar meu caminhão mano mas eu não comprei barra de corte ainda é da Carol então eu acho ó como é que modifica para carregar a barra de corte junto tem que ir na oficina né eu vou lá vamos lá então onde ela se carrega qual oficina que está ali na Valtra? na Jan? tá da esquerda ali ó a da Carol acho que ela já tá do jeito para poder eita Carol tá uma riscada aqui tá a minha barra de corte é 30 FT porque minha máquina é menor tá pesado essa aqui tá com barulhão de de motorzão V8 velho tá né ó ó quem curte nossas máquinas já botou no hashtag top aí né a Carol tá a Carol tá com a briga eterna aqui com o negócio cara eu não comprei minha barra de corte ainda mano não não vou ter que comprar uma depois eu estou abrindo bastante aqui para poder passar mano a gente me abençoar um monte de 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 será que aquilo ali uma de pedra isso aí eu acho que é pedra legal que eu não espaço por cima das pessoas caminhando a minha vida que segue ó física para aqui ó importante é que importa né vai em cima dos homens aqui tchau hein tá precisa achar a marcação onde tá marcação da oficina tá 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 pra cá oué essa barrinha pequena é minha tá essa da fênix aham 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 marido do sapo não pera a mulher do sapo não marido copiaram aí não copiaram aí quem te copiou rapaz lá longe de mim falar que te copiaram mano 60 FT caramba é o que dá pra colocar bate-corte de 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 70 como é que fala 60 pesos mano é louco e aí e eu me alagado aqui colocar a cor do suporte mesmo a mesma cor da da prancha né aham aham pronto na minha só sair tá essa você tá muito atrás de mim não tá preciso dar uma resinha eu saio para a direita e vou lá buscar minha prancha que tá do lado e onde que foi parar minha barra de corte agora a minha veio parar aqui e a tuta do lado direito aí não tá Renan ah tá tá do lado direito aqui vou configurar minha prancha aqui mas aí que tá a questão só que vai minha barra minha minha coisa vai dar o tamanho claro acho que vai dar dá para colocar a barra de 60 pés aonde que tá qual que é o nome da opção está ali um chassi a tensão da rampa o Renan essa aqui é a prancha maior né aquela que não é usa não é a maior é a maior para mim é 30 o super alfabim configurado que cor vocês deixaram o suporte da barra de vocês eu deixei preto mesmo da cor da 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 minha carreta e vai para abrir os negócios ali da o que negócio o que eu vejo opa tem que engatar ah tá é letra Z letra Z para abrir o negócio ali da roda ali da corretadeira ah é o Fabinho está deixando a carreta para trás é o Renan também vou modificar ó o bolinho do volvo vamos embora nossa velho agora ficou massa hein lá vai ele mexendo a cor do meu scanner quer ver fica olhando fica olhando vou dar um tapa nas orelhas ele mexendo no meu scanner não fechei nada não homem a Carol já tá carregando o Renan tá viajando ó eu vou trazer minha máquina pra cá pra carregar Stanley tá tudo aqui já faz o favor Stanley você para de mexer na minha prancha e pintar de rosa e de preta a roda aí fazendo favor o que que eu fiz cara pô na verdade a roda na verdade a roda ela tava preta porque a prancha era minha né mas trocou tá onde cara o cara pintou o bagulho de rosa mano olha mano eu já sou mais espertinho eu já trago a máquina aqui eu já vou carregar aqui que roda preta que mano não tem nada de preta aqui não não gosto de roda pintada roda é roda de promada nossa mano a barra de corda da Carol não serviu velho tá mano na moral velho na moral mano você viu que você pôs 8x6 aqui né você viu né o que que eu fiz cara na moral você vai lá para fora agora você aprender a não ficar mexendo as coisas amigo beleza a máquina da Carol como ficou oi você vai lá para fora não você não vai escapar de mim não vai não vai que eu vou hein Carol como é que você fez para abrir isso aí Carol vai que eu vou hein vou coisa da da plataforma vai lá pronto agora fica aí o Carol seu de servidor você vai aprender a não mexer com os amiguinhos ela caiu beleza você vai aprender a não mexer com aquelas coisas amigo ai ai Você aprendia a não mexer com as coisas, amigo. Ah, o Stalick quicou a Carol do servidor, mano. Foi o Stalick que quicou? Foi o Stalick que quicou a Carol, mano. Achei que ela tinha caído, velho. O Stalick quicou a Carol do servidor, mano. Fiquei mal, Carol. Eu jurava que ela tinha caído, velho. Ah, mano, acabou com toda a configuração da minha scanner, mano. Renan, por enquanto o Renan vai configurando. Eu vou me despedindo de vocês. Se Deus quiser, depois eu vou voltar para transportar essas máquinas e ver o seu trabalho. Falou! Bicho, é doido mesmo, hein, Renan. Bicho, tu tá doido. Não, vou te contar, mano. Mas, meu Deus do céu, o que ele fez aqui, cara? Tá doido, velho. Mano, desconfigurou tudo a minha scanner. Tudo, 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 mano. Pesado, até o próximo vídeo. Hoje, então, a gente trouxe aqui as nossas pranchas para estar configurando elas, tá? Colocar a barra de transporte, né, Renan? Deixar tudo bonito e o estádio tá doidão. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, siga nas redes sociais. Valeu, tchau, tchau. Falou. E amanhã, continuação dessa loucura. Falou. Falou, galera. É nóis. Tamo junto aí. Eu não consegui mexer na minha scanner. Vai, que time, vou jogar esses canos no meio do mato. Foda-se. Tô brabo agora. Cadê eu que vou jogar essa? Essa escana não quer mais essa porcaria, não. Fiquei brabo agora. Vai pra cá do caramba também aí. Pronto. Vai ficar lá fora essa merda aí. Falou, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Falou.